O medo é a desculpa que o mundo sempre dá pra não correr atrás do amor Bate um desespero quando percebe que não tem mais jeito e que o tempo passou A vida é cheia de chances, vai de você aproveitar o não que ela te oferece Eu tô entregue a você, deixa eu te proteger do jeito que você merece Deixa eu ser seu cobertor no frio Deixa eu preencher o seu vazio Deixa eu cantar canções de amor Deixa eu ser seu anjo protetor Eu só quero te dar carinho Ninguém é feliz sozinho Todo mundo precisa amar alguém Então vem me abraça agora Antes que passe da hora A vida é tão curta e o final já vem Deixa eu ser seu cobertor no frio Deixa eu preencher o seu vazio Deixa eu cantar canções de amor Deixa eu ser seu anjo protetor Oh, 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 oh Amém.